Cara, what the fuck?! Mano... É não, que que é isso? Que que é isso? Não, não, não... Ah, por que que eu chamei uns caras de clube, hein? Mano, ele cortou o botão do YouTube e foi cancelado em 2015, mas vocês lembram disso aqui, cara? Cara, meu Deus, ele grava vídeo ainda...